Em Alex Gramacho, boa noite. Dito, o Bahia precisa de um goleiro. Luan e esse isopor salgado, deixe meu gostei. Valeu, Alex. Olha, vou começar pela segunda aí, né? O Bahia teve problemas nos últimos anos com goleiro, e vocês lembram disso. O Bahia passou uma pendenga com goleiro. Durante muito tempo, o Bahia ficou com aquele Douglas Frederic. É, mas você sabe como é que você mede o jogador quando a gente tá criticando aqui o tempo inteiro, criticando, tá onde Douglas Frederic? Tá jogando onde? O cara jogava no Bahia, minha gente. Esse pessoal que tava aí, depois você dizia, ah, porque vocês criticam e tal. Esse pessoal que tava aí comandando o Bahia, não tem noção do time que eles comandavam. Estão comandando um gigante chamado Esporte Clube Bahia. Claro que agora cresceu muito mais com o Grupo City, mas o Bahia sempre foi gigante. Um bicampeão brasileiro. Aí tinha Douglas Frederic no gol. Frangueiro. O cara tomava frango o tempo inteiro. E a gente dizia, quanto mais você vai, a hora que você vai precisar dele, ele vai entregar. Entregava. Hoje o Bahia tem um bom goleiro, minha gente. Ah, vai errar aqui? Todo mundo erra. Só não erra aqueles que são espetaculares, né? Aqueles que são da seleção brasileira. E mesmo assim, uma hora ou outra, eles erram. É, eu acho que o Marcos Felipe tá de bom tamanho pro Bahia. Não é nada assim de excepcional, mas tá de bom tamanho. E os reservas tão aí, pouco eles vão entrar mesmo. Não é nada assim de excepcional, mas não é nada assim de excepcional, mas não é nada assim de excepcional.